Em clima de tensão na Cataluña, o presidente do governo da região autónoma espanhola, Kim Torra, propôs um novo referendo sobre a independência em reação à condenação de vários ex-dirigentes catalães pelo papel na tentativa de secessão de 2017. Torra fez a proposta no Parlamento Regional numa locução na qual condenou a violência que marcou os protestos dos últimos dias que atribuiu a provocadores e agitadores. Se por colocar as urnas para a autodeterminação nos condenam a 100 anos, a resposta é clara. Voltaremos a colocar as urnas para a autodeterminação. Mas se Torra equacionou o referendo para a primavera do próximo ano, já os parceiros da esquerda republicana da Cataluña moderaram o discurso. Não é o momento de avançar datas, mas de trabalhar nos consensos que representam 80% dos cidadãos da Cataluña, de obter acordos entre os múltiplos atores. Alguns desses atores criticaram a teimosia de Torra, que se tornou no primeiro presidente catalão a ser pessoalmente advertido pelo Tribunal Constitucional das responsabilidades criminais implicadas com o não cumprimento dos seus ditames numa eventual nova tentativa de obter a independência. Obrigado. 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 Obrigado.